Olá, tudo bem com você? Você já pensou em ganhar mais dinheiro com crochê, ser reconhecida e até indicada por outras pessoas? Hoje você vai aprender três passos de como aplicar no seu negócio e fazer as suas vendas aumentarem. Vou te falar o que eu fiz aqui no meu ateliê que me fez ganhar mais dinheiro e trabalhar com o que eu mais amo. Se você não me conhece, meu nome é Adriana Nogueira, já aproveita e se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, pra que você não perca nenhum vídeo que eu vier a postar aqui, tá bom? Te convido também a entrar lá no meu grupo gratuito do Facebook. É um grupo onde se reúnem artesãs, assim como você, que gostam do crochê. Lá você pode postar as fotos que você fizer aqui das peças das minhas aulas. E também pode tirar toda dúvida que você tiver, eu respondo tudo por lá, tá bom? Eu acho bem mais fácil responder por lá do que aqui no canal. O link do grupo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu e as outras meninas que lá estão, estamos esperando por você. Vamos agora aos três passos. O primeiro passo é você fazer peças pequenas, pois elas são rápidas de fazer e você vai ganhar na quantidade. Tapetes, aqueles muito elaborados, eles são muito bonitos, mas você vai perder muito tempo fazendo eles e o custo final não vai compensar as suas horas trabalhadas. Mas tenha tapetes também na sua cartela, pra oferecer para as suas clientes. Mas faça tapetes mais simples, tá bom? Que seja rápido de você fazer também. As peças pequenas você ganha tempo e produz mais. E consequentemente você vai ganhar mais pela quantidade. Segundo passo. O segundo passo é você tirar uma boa foto das suas peças. Nada de tirar dentro da casa, num lugar escuro, à noite. Procure tirar durante o dia, à luz do dia, de preferência fora da sua casa, não com a luz muito forte também, que vai prejudicar a sua foto. Mas tente tirar uma foto bem nítida da sua peça. A foto é a primeira impressão que a sua cliente terá do seu produto. Terceiro passo é você postar essa foto em todas as suas redes sociais. Página do Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, todas essas redes você posta a sua foto lá. E também pode postar as suas fotos nos grupos de compra e venda da sua cidade. Não nos grupos de artesãos, né? Porque só artesãos vão ver e curtir a sua foto. Mas você posta lá nos grupos de venda, esses grupos que as pessoas vendem coisas aleatórias. Você posta lá nesses grupos a sua foto também. E como sugestão de peças pequenas, você vai aprender a fazer os porta-copos de crochê. Eu vou deixar aqui uma foto do lado com os porta-copos que eu mais faço e mais vendo aqui no meu ateliê. Que são esses porta-copos de frutas. E você vai aprender a fazer esse porta-copos aqui, que é da fruta pitaia. Todos os porta-copos seguem os mesmos pontos. O que vai mudar são as cores delas. Como, por exemplo, aqui o melancia. Olha. O que mudou foi aqui o centro, né? Que eu fiz de vermelho. Aqui a borda aqui. Fiz uma bordinha branca e uma bordinha verde. Pode usar o verde escuro ou o verde mais claro. Vai da sua preferência. Os únicos modelos que vão diferenciar aí serão o limão e a laranja, que tem uns detalhes a mais na peça. Se vocês quiserem uma aula desses dois também, deixem aqui nos comentários que eu volto e ensino pra vocês, tá bom? Se você é iniciante e também quer fazer esse modelo de porta-copos, tem uma aula aqui no meu canal que ensina os pontos passo a passo, bem detalhado. Que é pra você pegar o jeito, fazer os pontos, e depois você volta aqui pra aula e faz os porta-copos. Tenho certeza que você vai conseguir. Agora, vamos lá pra aula? Pra esta aula, você vai precisar de um barbante na cor pink, né? Um barbante na cor cru, tudo fio 6, uma tinta para tecido preta, pra você fazer as pintinhas. Mas se você não tiver aí na sua casa, você pode utilizar linha e fazer a costurinha. O pincel, né? Pra gente fazer as pintinhas, tesoura e agulha 4mm. Você vai começar aqui fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 16 pontos altos. Essas duas correntinhas, fiz de início, vai dar a altura do primeiro ponto alto. Eu vou fazer aqui mais 15. Totalizando 16 pontos com essas correntinhas. Olha, você faz aí, aí eu já volto com você. Feito aqui os 16 pontos, vamos fechar agora. Você vai puxar essa linha pra gente fechar esse centrinho aqui, ó. Pra ficar bem fechadinho. Aperta bem. E agora, você vai fechar nessa segunda correntinha que a gente fez aqui pra subir com um ponto baixíssimo. Vamos subir duas correntes pra dar a altura do primeiro ponto alto. E nesse meio... E no próximo... De novo. Vamos subir duas correntes pra dar a altura do primeiro ponto alto. E no próximo ponto aqui, ó. Eu vou trabalhar dois pontos altos aqui, nesse mesmo ponto. Então, você entra aqui e trabalha dois pontos altos nesse mesmo ponto. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo, também, dois pontos altos no mesmo ponto. Então, você vai seguir aqui essa sequência. Dois pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior. Aí, chegando lá no final, eu vou mostrar pra você como eu finalizo. Olha, cheguei aqui no final, né? Fiz dois pontos altos aqui no último ponto. E agora, essas duas correntinhas que a gente subiu, ficou sozinha aqui, né? Então, a gente vai fazer um ponto alto junto com elas. Pra também fazer o aumento ali. Então, você faz mais um ponto alto. E fecha aqui nessa segunda correntinha. Com um ponto baixíssimo. Ficando assim, fechadinho aqui. Agora, a próxima carreira. Vamos subir duas correntinhas. No próximo ponto, você vai fazer um ponto alto sozinho. E no próximo ponto aqui, você vai fazer o aumento. Que são dois pontos altos no mesmo ponto. Agora, vamos fazer um ponto alto sozinho no próximo. E no seguinte, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Vamos repetir. Um ponto alto sozinho. E aqui no próximo ponto, dois pontos altos juntos. Repetindo essa sequência aqui até chegar lá no final. Olha, chegando aqui, né? Fiz um ponto alto sozinho aqui. E agora, junto com essas duas correntinhas que a gente subiu, a gente vai fazer mais um ponto alto. Pra ficar com esse aumento. E fechar aqui nessa correntinha aqui na segunda. Com um ponto baixíssimo. Olha, ficou assim o seu trabalho. Agora, vamos para a última carreira nessa cor. Então, a gente vai trabalhar agora com pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha aqui. Vamos para o próximo ponto aqui fazer um ponto baixo. Agora, vamos fazer o segundo ponto baixo. E o terceiro ponto baixo. Um em cada ponto. Ó, fiz três pontos baixos. Agora, a gente vai fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Ó, no mesmo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos. Ficando assim. Vamos repetir. Vamos fazer três pontos baixos seguidos aqui. Um em cada ponto. E no quarto, eu vou fazer dois pontos baixos juntos. No mesmo ponto. Olha. Vamos de novo. Três pontos baixos seguidos, né? Um em cada ponto. Ó, o segundo e o terceiro. Aí, quando eu chegar aqui no quarto, eu faço dois pontos baixos no mesmo ponto. Ficando assim. Então, essa carreira você vai trabalhar dessa forma, ó. Um, dois, três pontos baixos seguidos. E no quarto, vai fazer um aumento, que são dois pontos baixos no mesmo ponto. Tá bom? Vai fazer até o final da carreira pra gente poder arrematar essa linha. Ó, fechando aqui esses três pontos baixos, a gente vai aqui onde a gente subiu a nossa correntinha e vai fechar com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. A gente pode agora cortar a linha... Pra poder arrematar. Aí, você puxa ela pra cima. Traz aqui pra frente. Vamos pegar aqui a agulha por trás do próximo ponto e puxar essa linha lá pra trás. Pra que a gente possa arrematar atrás. Vira o trabalho. Divide a linha em duas partes. Pega aqui uma linha qualquer aqui de trás. Puxa uma parte por dentro. E vamos amarrar fazendo o nozinho. Pode fazer umas três vezes pra ficar bem amarradinho. E aí, você só cortar a linha. Agora, a gente vai utilizar a cor pink. A cor pink, a gente vai fazer pontos baixos sobre ponto baixo. A gente não vai fazer nenhum aumento. Pra você começar, vamos colocar aqui a agulha. Qualquer pontinho aqui. Vamos fazer assim. Deixar uma sobrinha aqui pra cá, ó. E fazer um... Um assim, assim, ó. Só assim. E você vai... Puxar pra cá. Essa linha aqui, você segura e deixa ela aqui... Pra ela caminhar aqui por trás, ó. Pra ela ficar aqui atrás, pra gente prender ela. Então, a gente segura ela aqui com esse dedo aqui, ó. E vamos fazer aqui uma correntinha pra começar. No próximo ponto aqui baixo, a gente vai entrar a agulha. Vai deixar essa linha aqui mesmo, ó. Essa linha aqui vai ficar aqui. Pra que ela fique presa embaixo dos pontos. E faz um ponto baixo. No segundo ponto também, ó. Entra, deixa ela aqui por cima. E vamos fazer um ponto baixo, ó. Ela vai ficando presa lá dentro. Pode prender ela em três pontos. Assim já tá bom. Ó. Aí depois você vai arrematar essa linha aqui. Do mesmo jeito que você arrematou aqui a cor cru. Então, você vai dividir ela em dois, passar aqui por dentro e dar um nozinho. E vai seguir aqui a sequência de pontos baixos até o final da carreira. É um ponto baixo em cada ponto baixo. Essa carreira aqui não tem segredo nenhum. Chegando aqui, você pode fazer um ponto baixo aqui junto com esse que a gente começou aqui a correntinha. Você faz um ponto baixo. E aqui nesse segundo ponto que a gente fez o ponto baixo inicial, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Aí você já pode cortar a linha e fazer o arremate também. Igual que a gente fez da outra forma lá. Pra fazer aqui as pintinhas, eu vou utilizar a tinta. Mas, se você não tiver a tinta, como eu te disse, você pode usar a linha preta e costurar alguns pontinhos aqui. Caso você for fazer com a linha. Eu peguei aqui a linha verde, mas você vai usar a preta. É a linha verde pra você enxergar melhor o que eu vou fazer aqui, né? Porque a linha escura é muito difícil de ver. Então, aqui, ó, você vai puxar pra trás essa linha. Agora, essa linha aqui maior, você vai pegar aqui, ó, no meio aqui do ponto e vai puxar também pra trás. Olha, já ficou um pontinho aqui, ó. Então, você vai ter que fazer vários desses pontinhos aqui espalhados pela peça pra ficar igual sementinha. Pra você voltar pra lá, eu utilizo assim. É só você passar aqui por dentro, ó, desses pontos pra esconder a linha, ó, vai passando. Se você tiver uma agulha de tapeceiro, fica mais fácil de você passar. Ó, e você pega essa linha maior e passa aqui por dentro. Por isso que eu prefiro fazer com tinta, porque é bem mais fácil e mais rápido. Esse daqui demora muito tempo pra gente fazer. Ó, e você passa pra esconder um pouco da linha, pra não ficar muita costura aqui desse lado. E você vai colocar outra sementinha do outro lado aqui, ó. Você puxa pra cá e entra aqui num pontinho aqui pra cá pra fazer outra sementinha. E você vai ter que fazer isso na peça inteira. Ó, ela tá aparecendo um pouco porque é linha verde, né? Não é linha preta. Mas, sendo a linha preta, vai ficar vários pontinhos aqui pela peça. Então, sempre que você for de um ponto pra outro, você passa por dentro aqui das linhas pra não aparecer. E depois, é de pedaço em pedaço, você vai utilizando, né? Corta outro pedaço, vem nessa carreira aqui também. E pra encher aqui a peça de sementinho. Então, nessa carreira, você faz, faz nessa carreira e nessa aqui. E vai passando por trás. Mas, eu acho que o trabalho, ele fica muito demorado. Então, como é uma peça rápida e uma peça com um custo mais acessível, então, a gente não pode perder muito tempo nela. Então, por isso que eu faço com a tinta. A tinta, você encontra facilmente em lojas de papelaria e ela não é muito cara, não. E rende muito. Antes de pintar a sementinha, eu sempre dou uma olhada nas fotos que tem na internet mesmo da fruta, né? No caso, no kiwi. E eu olhei lá como que é a sementinha do kiwi e tentei chegar mais próximo possível. Então, eu venho aqui, eu molho aqui a ponta do pincel, né? Não a parte que a gente pinta, essa parte aqui, ó. Esse outro lado. E vou fazendo pontinhos, assim, na linha, bem pequenininho. Aí, eu notei que tem lugares, assim, que tem várias sementinhas, assim, juntinhas. Outro lugar tem sementinhas mais separadas. Então, eu vou olhando pra foto e vou fazendo conforme eu vejo. Então, todas as frutinhas que você fazer, é muito mais prático você pintar. Essa é uma tinta de tecido, ela não sai. Então, você pode lavar várias vezes, não vai sair. A primeira lavagem é sempre depois de setenta e duas horas, né? Pra poder fixar bem na peça a tinta. Olha, é bem rapidinho mesmo, você vai fazer. Muito fácil. Aí, você vai fazendo até o final da peça... Várias pintinhas. Olha só, já finalizei aqui, né? A pintura das sementinhas, olha como fica. Fica bem melhor fazer com a tinta mesmo, olha. De pertinho. Né? É muito rapidinho. Até fiz mais um, né? Pra ficar aqui, ó, dois. É muito rápido fazer essa peça. Dá pra você fazer bastante aí. O que você achou de fazer esse porta-copos? Muito rápido, não é mesmo? Se você fez essa peça, eu quero que você poste lá no grupo do Facebook, tá bom? Eu vou adorar ver. Agora, beijão e fica com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto